Voar, voar, subir, subir Ir por onde for Descer até o céu cair Ou mudar de cor Anjos de gás Asas de ilusão E um sonho altaz Feito um balão No ar, no ar, eu sou assim Brilho do farol Além do macho, amargo o fim Simplesmente o sol Rock do bom Ou quem sabe jaz Sou, sou, sou Vem mais, vem mais O que sai de mim vem do prazer De querer sentir o que eu não posso ter O que faz de mim ser o que sou É gostar de ir por onde ninguém for Do alto coração Mais alto coração Viver, viver e não fingir Esconder no olhar Pedir, não mais Que permitir Jogos de azar Fal no lutar Sombras no forão E um show vulgar Todo verão Fugir, meu bem Pra ser feliz Só no polo sul Não vou mudar Do meu país Nem vestir azul Faça o sinal Cante uma canção Sentimental Em qualquer ponto Repetir o amor Já satisfaz Nós estamos aqui No alto da Boa Vista Na Pedra Bonita Para acompanhar Os voos panorâmicos Mas Aqui quem manda É a natureza Como o vento Não está favorável Vamos ficar então Com esse belo voo Pelo fim Do alto coração Mais alto coração Passa o sinal Cante uma canção